Um minuto de silêncio em respeito ao que sobrou da rotatória que existia nesta avenida movimentada do Jardim América. Agora, para os moradores, só ficaram os pedaços no chão e um trânsito pra lá de bagunçado. Eles simplesmente largaram tudo do jeito que estava, com a rótula até que funcionava bem, agora não funciona mais nada. O Cleiton acha que está tudo errado, que nem precisava ter mexido no asfalto, muito menos tirar a rotatória. Tem um mês que reformaram o asfalto, que não precisava, o asfalto era bom aqui, aí reformaram e virou essa bagunça. O que você tem observado aqui? Acidente, calçar, o cara fazer a rotatória, passa em cima da calçada. Em frente à minha oficina, virou a rotatória lá, porque o pessoal passa aqui, faz a rotatória lá e volta. Toda hora um quer virar, não dá. Quer retornar? Não tem jeito. E é nessa hora que acontecem os acidentes. O fluxo aqui é muito grande. Então até a rotatória, muitas das vezes tivemos problemas, teve acidentes aqui diversos. Então assim, o sinal acho que seria a melhor pedida nesse momento. Pode ser rotatória, pode ser sinaleiro. O que os moradores querem mesmo é que uma providência seja tomada antes que algo pior aconteça, já que o pessoal passa por aqui correndo bastante. Nós estamos aqui no perigo, porque ninguém entra, ninguém sai, é carro, movimento muito sério e tem gente que acha que cidade é para andar 100 por hora. E não é, nós temos que andar mais devagar. Até que eu gostaria de começar essa reportagem lá do outro lado da rua, mas olha, eu não consegui atravessar. E é isso que muitos dos moradores aqui da região não conseguem fazer, simplesmente atravessar a rua. Ou que era para ser uma coisa simples, que é fazer uma conversão aqui, fica parecendo que o motorista está tentando fazer um gato ou alguma coisa assim. Mas é porque não tem jeito dele virar. Esse carro aqui, por exemplo, está tentando descer. Vai ficar aqui esperando, ou então vai ter que se arriscar para poder fazer o trajeto que ele precisa. Lá do outro lado da rua, a gente vê os pedaços da rotatória que tinha aqui. E aqui no chão, olha ela aqui. Dá até tristeza de ver. Que saudade que esses moradores e motoristas tinham dessa rotatória, quando ela ainda estava inteira, tadinha. Agora ficou aqui só os pedaços da falecida rotatória. Que está fazendo tanta falta aqui nessa rua. A Mônica que o diga, né Mônica? Então, aqui, além dos restos mortais da rotatória, que é um risco muito grande para a população, até mesmo para os transeuntes que vêm a pé, corre o risco de se machucar. Nós temos acidentes aqui todos os dias. Quando tinha rotatória, não era satisfatório. Mas pelo menos a gente conseguia entrar nas garagens. Hoje, nós que estamos no início da rua, não conseguimos, porque eles não freiam. Não tem como a gente entrar para as nossas garagens. Então, assim, está uma situação muito complicada aqui. Demonstra uma falta de planejamento gigantesca. Apesar de não ser engenheira de tráfego, mas se uma rua é uma única, não justifica uma rotatória. O certo seria um semáforo aqui. É, a Mônica está contando aqui, e a gente pode observar o seguinte. O asfalto está novinho, segundo os moradores, já estavam em bom estado de conservação, não era necessário mexer. E bem ali, as placas de contramão, que ali não pode, sentido proibido, também estão novas. Então, se a gente vê essa sinalização ali, tem um sinal, né, Mônica? Não vai ter rotatório, não vai ter sinaleiro. O que será que vai ter aqui? Vocês já tentaram alguma resposta de alguém? Nós já procuramos uma pessoa, ela já levou o ofício. E segundo a informação dela, no momento não tinha condição, devido à pandemia, disposição de pessoal pra estar colocando o semáforo. Mas tem, porque eles estão reformando uma avenida que nem precisava ter sido pavimentada novamente. Qual que é o seu maior medo disso aqui continuar do jeito que tá? São acidentes, assim, vários por dia. E o pedestre não tem como atravessar a rua. Ele não tem como sair de casa aqui. Se ele for subir aqui, são três quadras acima pra ele conseguir atravessar. E abaixo são cinco, não tem uma faixa de pedestre. Muito complicado. Não passa direito nem de carro e nem a pé. Gente, o desespero desse pessoal foi tanto. Sabe o que eles fizeram? Por isso que tá espalhado os pedaços da rotatória aqui, ó. Eles pegaram esses pedaços aqui, ó. Restos da rotatória que tinha, das tartaruguinhas aqui. E fizeram uma rotatória do jeito deles lá no meio. E claro que isso trouxe mais confusão pro trânsito. Mas é o jeito deles de reagirem e de pedirem socorro. Afinal, as pessoas não querem ficar com todo esse problema de trânsito. E também, vai tentar atravessar a rua, não consegue. Vai tentar retornar, não consegue. Tchau, tchau.